Música Olha a aventura no que deu Foi desviar de um buraco e furou o pneu Vida que segue Estão aqui no meio da plantação de milho Já foi colhido Mas olha só Que maravilha E sem sinal no celular Dá uma olhada lá no pneu Alguém precisa fazer o serviço sujo E aí 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 E aí